MÚSICA 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 A música te dá o ritmo e te dá como uma partitura para desenvolver dentro do canto. Te dá obviamente muitas más ganas de jogar, de gambetear. A música tem tudo a ver com o futebol, sempre anda junto. A música e o futebol são duas coisas que andam lado a lado. Eu acho que pode ser uma boa combinação, combinar o futebol rápido com a música. De lá cima, que não se pode ter música quando você está escutando. Você vai dar um drible, fazer uma coisa assim e você chama o cara para dançar. O coração de cada jogador tem um pouquinho de ritmo. Adoro dançar. Adoro tocar. E o futebol é a minha paixão. É tudo sobre o ritmo. Toda vez que a gente arranca com a bola, é um samba para frente. Samba pegou fogo, aí vai embora. Samba pegou fogo, aí vai embora. Samba pegou fogo, aí vai embora. Samba pegou fogo, aí vai embora.